Começando mais um SelectaTalks, e é o primeiro do ano, e eu tive que convidar uma pessoa super especial, pra vocês que não conhecem, ela é minha inspiração, ela que foi minha primeira chefinha, que me ensinou tudo do mercado imobiliário, foi onde que eu comecei a minha história, e é a senhora Rosana Almeida, que já me ajudou muito quando meus pais não estavam aqui, era minha segunda mãe, onde que me aconselhava, onde que me ajudava, puxava orelha, a Rosana sempre fez esse papel, e eu vou deixar ela se apresentar, e a gente vai conversar um pouquinho de como hoje a Florida Connection é uma das maiores imobiliárias aqui na Florida, e um monte, mais de 30, 40 agentes, e trabalha com negócios, com business, comercial, casa, e ajuda todo mundo, então eu vou deixar você se apresentar, Rosana. Ai, obrigada viu, prazer, fiquei muito feliz quando você me chamou pra participar, eu tenho esse lado assim, meio mãezona mesmo. É mãe de muitas meninas, é. Mas eu, por muita sorte do destino, nasci nos Estados Unidos, né, como dizem há muito, muito tempo atrás, na Califórnia, quando meu pai tava fazendo o mestrado dele. Eu sempre tive uma conexão assim, com os Estados Unidos. Minha madrinha mora na Califórnia até hoje, e em 91 a gente comprou uma casa de férias aqui. Daí você não ficou, né, você nasceu, mas daí você mudou pro Brasil? Não, fui pro Brasil com menos de um ano, né, porque eles acabou o mestrado, eles foram embora, mas eu fiquei com esse legado aí, que depois de muitos anos acabei usando, né. Eu fiquei até os 13 anos sem nunca mais ter vindo pra cá. Aí aos 13 eu vim, passei umas férias na casa da minha madrinha, na Califórnia, quando eu conheci. Hoje a minha cidade eu nasci é super famosa, que é Paulo Alto, aí você tem endereço da Google, da Apple, não sei o que. E aí voltei pro Brasil, cresci, casei, tive as meninas, fiz faculdade tudo, mas a gente tinha, meus pais compraram uma casa de férias em 91 aqui em Orlândia. Não, naquela época que ninguém nem pensava em casa de férias. É, foi a primeira vez que eu trouxe as meninas na Disney World. Eu conheci a Disneylândia também, não conhecia aqui. E aí a gente veio com as duas pequenas, a Tati tinha 7 anos, a Gabriela 5, e a gente ficou vindo de férias aqui. Minha mãe sempre foi meio visionária com isso, eles queriam essa ideia de aposentar aqui um dia, porque eles tinham amado morar aqui. Aí comprou a casa de férias, a gente ficou 8 anos vindo passar férias aqui. Todos os anos? Todos os anos. É aquilo, né? Queimbra julho, julho e final de ano. A gente às vezes dá uma esticada, vamos até Nova York e tal, mas a base era aqui. E aí depois de 8 anos eu falei, ai não. Sabe quando o problema principal, eu tinha uma vida muito avistada financeiramente, muito legal no Brasil, cheia de mordomias, mas essa parte do lifestyle, né, os medos, a segurança. A casa dos meus pais foi assaltada, o escritório que eu tinha foi assaltado, a Gabi entrou num pet shop e tava sendo assaltada. Sabe? Isso em São Paulo. São Paulo, capital. E assim, um monte de avisos assim. Meu, e você ainda por cima já tem o documento. É, já tem. Eu vim numa situação muito privilegiada com relação a isso do que muitas pessoas, né? Até a casa pra morar a gente já tinha, mas mesmo assim você acha que sabe tudo e não sabe nada. É a hora que você muda pra cá de verdade, né? E daí você falou que você veio pra cá sozinha e falou assim, tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Foi exatamente isso. Eu vim decidida a ficar, né, e vim sozinha pra essa casa que eu falei pra vocês. Não sabia nada de bairro. A nossa casa que ainda existe é perto do Sea Road. Então a escola, do bairro, esse negócio, tem que estudar perto de uma escola de... Ninguém? Nada. Minhas filhas vão parar numa escola C. Menos, né? Você nem sabia, tá bom. É que é a escola, eu vou colocar aqui mesmo. Aqui, pronto. Foi isso. Foi exatamente isso. Aluguei um carro, né? Eu lembro que eu não conhecia ninguém aqui. Então eu andei dessa casa do Sea World, a International Drive inteira. E aí eu parava. Naquela época tinha muito turismo aqui, né? Muitas lojas de vendida de obra e cozinhar. Só que aí eu ia parando. Aí eu conheci a Alba, foi a primeira pessoa que eu conheci. Ela foi super legal no Brasileira, me convidou pra passar o Thanksgiving. Lá eu cheguei dia 1º de junho de 1999. Então tem 21 anos. E ela foi a primeira pessoa que eu conheci, foi muito legal. E você tava sozinha, né? Sozinha. Aí eu vim, fiquei um mês sozinha, completamente sozinha. Aí a Gabriela, que tinha 14 anos, ninguém queria vir, adolescente, e vir morar aqui, né? Naquela adolescência. Entra na adolescência no Brasil, é difícil. Imagina, festa de 15 anos, chegava até, ia todos os shows, chegava de manhã, depois de uma festa no final de semana, eu não queria vir. Então o trato foi assim, ela veio, mais três amigas da escola. Então eu passei o mês de julho assim, passeando, cuidando delas e tentando me conhecer, né? Me achar. Naquela época, por exemplo, ligação pro Brasil, não tinha televisão, não tinha Globo, não tinha nada. A gente ia pra uma lanchonete de brasileiros que era até aqui na International Drive também. A Angélica trabalhava lá nessa época. E a gente alugava fita de videocassete toda sexta-feira com, assim, novela da semana inteira. E aí eu passava o final de semana assistindo novela e todos os programas da televisão brasileira. Que eu sentia saudade. Não tinha mais nada do que isso. Então foi assim. Aí chegou a outra filha, a Tati, que é mais velha. A Tati, que é mais velha, a Tatiana, com 16 e isso já perto de começar as aulas em agosto. Daí elas chegaram a essa escola mesmo, pai. Não, e foram lá. Não, e foi briga porque queriam voltar ano, né? Aquela história do histórico escolar, de fazer vacina. Tinha que ir lá pra dar um tal, um lugar estranhíssimo, de fazer a vacina e aquele, tipo, uma transcrição da vacina do Brasil pra cá. Então fui fazendo tudo isso sozinha e aí fui parar na escola. Nossa senhora, como que foi elas no primeiro dia de escola, você lembra? Lembro, claro que eu lembro, né? Elas, bom, assim, em termos de conteúdo, elas achavam tudo super fácil, né? Quem vem do Brasil, a bagagem do Brasil é muito mais... Poxa, escola particular, em São Paulo e tal. Mas tinha o lance do inglês, né? Que embora elas tenham estudado, e eu também, eu já falava inglês, mas pra resolver um negócio por telefone, né? Lembro da conta de internet que eu tive que colocar, porque não tinha. Naquela época não tinha nem assessoria de ninguém, né? Corretor, né? Era AOL, AOL, que era, ai, eu lembro que eles faziam acordos de telefone, a gente comprava uns cartões, você lembra? Não, você não era dessa época, uns cartões que vinham com uns códigos e aí a gente... Pra você fazer ligar? Ligar no Brasil. Então, assim, um monte de coisa diferente e eu vivia, como eu falei pra vocês, super bem, no Brasil, aquela época era um pra um, né? O câmbio. Então tava uma delícia. Tava uma delícia, ainda tentando arrumar a casa pra todo mundo ficar bem, aí o dólar começou a subir, 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 e aí a gente chegou a quatro e aí eu falei, opa, não vai dar pra ficar desse jeito, né? Trazendo dinheiro do Brasil, não dá, não dá, não dá, aí eu falei, o que que eu vou fazer, né? Até porque eu me sentia, apesar dessa história de falar inglês, eu me sentia insegura de pegar um trabalho, falar com o público. A gente sempre tem umas inseguranças, né? Aí eu conheci já da escola das meninas uma mãe que trabalhava numa loja de roupas chamada Limited, que é do grupo da Express. Aham, de roupa. Aí do Flórida Mall. Aí eu fui lá trabalhar. Trabalhou quanto tempo lá? Ah, achei que ia trabalhar uns seis meses, mais ou menos, mas era uma pauleira, porque ficava em pé o dia inteiro, eu já tenho dor nas costas. Aí quando acabava a loja, agora eu vou embora, não, aí vai dobrar. Até que hoje, até hoje, eu, a Tati, que também trabalhou lá depois, a gente odeia ir pra uma loja e largar, tudo balançado, os cabis, os cabis, vocês saem de lá e ficam dobrando, né? Eu põe de volta no cabide pra ajudar, porque eu sei que é um sofrimento. E foi isso, e aí eu me virei bem lá, aprendi um monte de coisa, mexer com caixa, expressões específicas de, né, dessa área de vendas, que é um aprendizado. É um aprendizado. É um aprendizado. A gente, a conhecida, assim, ficou amiga, a gente se vê de vez em quando até hoje, mas aí eu vi que, né, não era bem isso. Eu queria. Mas eu tava procurando trabalho, sim, aí conheci uma operadora de turismo de brasileiros, fui trabalhar com marketing e assim foi. Aí uma amiga minha do Brasil falou, ah, você é ótima de vendas, né, eu trabalhava com a Emoy ainda, trabalho no Brasil, você é ótima, vamos trabalhar com timeshare. Então eu tirei minha licença em dois mil. Dois mil pra trabalhar com timeshare. Com timeshare e a mesma licença que nós temos hoje de corretagem de imóveis. Então eu tirei a licença de corretagem por causa do timeshare e, como você também ama, eu durei o treinamento e mais um mês e não aguentei. E você entrou em qual resort? No Westgate. No Westgate. No Westgate. Qual que você entrou? No Westgate. Ah, tá. E daí nesse meio tempo, você teve câncer, né? Então, eu já tinha, não, eu tava fazendo quatro anos. Quatro anos de Estados Unidos. E daí você descobriu. Aí eu descobri. Porque eu ainda, assim, todo mundo que chega aqui, uma das dificuldades que eu percebo que as pessoas têm é o sistema médico, né, é um desafio pra gente. A parte dentária eu me acostumei rápido. É oculista também. Mas a parte médica geral... E eu já tinha tido um câncer antes, né? Dez anos antes. Então eu aprendi essa questão de fazer o check-up anual, o check-up anual. E eu fazia no Brasil com o meu médico que eu já confiava e tudo. Sabia tudo, aham. E você faz uma vez por ano, né? Depois que você tá curada, você faz uma vez por ano. E eu lembro que eu fui pra um casamento, um maio, né? De uns primos que agora hoje até moram aqui. E como fazia... Faltava dois meses pra completar aquele irmão. Da época do check-up. Eu falei, ah, já vou fazer meu check-up agora. Agora, já ficou livre. E aí, pum, veio a mamografia. Resultado. Você fez aqui? Não, lá. Tava no Brasil com o casamento. Você tava lá de casamento. Aí, fui pro meu médico, oncologista, tal. E começou toda a batalha. Só que sou um pouco teimosa, né? E não era assim, ah, no comecinho. Incrível, né? Se não fosse a mamografia, dez meses depois da última, não sei. Mas eu cheguei pra ele e falei, olha, minhas filhas estão lá, terminando high school. Não posso deixá-las. Eu falei, não quero ficar morando aqui. E depois que ele me falou, olha, você vai ter que fazer quimio, cirurgia, tipo, blá, 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 tudo isso. Eu falei, tá, eu faço o que tiver que fazer, mas eu vou e volto, eu vou e volto. Ele falou, imagina, de jeito, né? Porque você vai ter infecção, porque você isso, porque você vai aqui, blá, 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 pegar avião, não corre. Pô, eu sei que não era o meu cirurgião, era o médico, a médica da equipe dele que fazia a parte de quimioterapia. Aí eu chorei, 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 falei, não, eu não vou morar aqui, eu não quero. Você já tava super adaptada, super adaptada, já, sabe, já tava morando onde eu queria, assim, já tinha mudado dessa casa, já tava quatro anos depois. E aí, só que essa parte médica eu não tinha resolvido, então eu falei, vou tratar lá, chorei tanto e mudei de médico. Mudei de médica clínica, é um super médico de São Paulo, doutor Tabakov, aí eu falei a mesma coisa pra ele. Falei, olha, ele falou que você era doida. Aí, não, olha que interessante, porque o Ademir Abrão, que é meu cirurgião, que até hoje é meu amigo, ele apoiou a mudança do médico clínico, e eu falei a mesma coisa pra ele. Aí ele falou assim, tá bom, se você estiver bem, olha, levanta, se você estiver bem de saúde, se os exames estiverem ótimos, você pode ir embora. Aí eu fazia isso cada três semanas. Você, quer dizer, menos do que isso, eu tinha que chegar uns dias antes pra fazer o teste de sangue, exame de coração, e lá, e começa a fazer a quimioterapia no mesmo dia. Eu ficava quatro horas fazendo quimioterapia, toda segunda, a cada três semanas. Ele tava assim, eu saía, ia com a minha mãe tomar sorvete, minha boca ficava toda estourada. A noite eu pegava o meu e ia embora. Caraca, por quanto tempo você fez isso? Então, depois que eu fiz seis aplicações, achei que tava terminado, né? Mas aí eu tive que fazer outra cirurgia, fazer a mastectomia. Aí quando eu achei que meu cabelo já tava crescendo, crescendo, aí o médico chegou pra mim e falou, ah, eu aprendi um novo protocolo, um congresso que eu acabei de vir, eu acho que seria importante você fazer. Ah, é, né? Que legal, o que é? É, é mais quatro sessões de quimioterapia. Aí caiu cabeludo de novo, já tava no toquinho, assim, já me sentindo cabeluda. E aí fiz mais essas quatro e aí foi. Aí eu realmente, assim, fazer tudo que podia quando eu tava aqui, fazia a cultura, né? Cuidava esses tempos pra mim. Pra você, e tá perto das suas filhas, isso é muito gratificante. É, chegava, tinha cartazes, welcome back, coração, isso pra mim me deu uma força muito grande. Você volta pro celular e se você, né? E no dia que você faz a quimioterapia, você tá super elétrica. Aí só três dias depois que eu ficava, assim, uma cama, um dia inteiro, depois ia melhorando, melhorando e pronta pra próxima, né? Isso foi um dos momentos que você tava falando, né? Que foi mais difícil pra mim, foi mais difícil. Foi, foi, foi bem difícil. Essa foi o meu grande desafio. Claro que, acho que a parte da cultura, né? Por mais que você fale, ah, você nasceu aqui, você gosta dos Estados Unidos, é um grande desafio. Principalmente quando você resolve ser dona de negócio, né? Porque você tem muita coisa pra aprender, né? Sobre leis, sobre... Totalmente diferente. Totalmente diferente, mas... O Brasil tá muito enraizado na gente, né? Por mais que a gente esteja aqui há muito tempo. Por mais, até hoje, né? Assim, as minhas filhas já nem tanto, mas eu, assim, se eu vou fazer uma festa é de A a Z. É bem brasileira. Comida, decoração, tudo. Alegria, música, tudo. Então, mas isso é uma vantagem, eu acho que a gente, daqui, né? Nesse lugar dos Estados Unidos que a gente mora, dos lugares onde tem uma concentração maior de brasileiros. E de uns anos pra cá, muitos brasileiros chegando com coragem de fazer um monte de mudanças, né? Então, mas esse foi um grande desafio. Claro que, quando realmente veio a crise de 2008, 2009, foi muito difícil. Você tava fazendo o que nessa época? Então, eu tirei a licença, mas eu acabei trabalhando muito part-time por vários anos e eu abri uma empresa de limpeza de resorts. Hotéis, resorts e escritórios. A gente não fazia casa, tinha uma sócia. E a gente cresceu muito. Eu cheguei a ter, assim, 200 pessoas no final de semana trabalhando. Era muito, a gente espalhava, assim, por vários resorts da cidade, o turismo tava muito forte. Aí foi um pouquinho antes da crise financeira de 2005, 2006, eu tava crescendo, tinha bastante turismo aqui, aquela loucura do mercado imobiliário, mas começou a ficar muito arriscado, assim, a controlar essas pessoas, porque assistência que só agora tem problema de imigração, sempre teve. E você não consegue, né? Controlar a situação de cada pessoa, você quer ajudar, inclusive, né? Os imigrantes que tão querendo ter oportunidade, mas eu falei, ai meu Deus, eu não quero trouble, né? E aí também os próprios, essa questão da crise começou a afetar também o turismo, os hotéis começaram a ter menos movimento, começou a diminuir, eu acabei saindo da sociedade por essas duas preocupações e resolvi decidir se dedicar full time pro real estate e aí com essa quebradeira total, né? Os clientes que eu tinha, que já davam uma ajuda boa, eram basicamente bem brasileiros locais ou americanos mesmo, né? E quando teve a quebradeira, acabou. Eu vivi de aluguel durante meses, meses e meses, até porque short sale, foreclosure, demora, né? Demorava. E era um aprendizado novo, eu nunca tinha ouvido falar de short sale. Eu nem sabia nada. Era o imobiliário acertinho pro Ibeabá, nunca tinha ouvido falar de foreclosure, você não sabia nem fazer uma proposta, você fazia as propostas e perdia todas. Você dizia, o que eu tô fazendo errado? Exatamente, eu fazia uma oferta ali num apartamento, nunca conseguia ser a proposta escolhida. Até que você aprende, né? Amarra, como é que era o truque e foi quando realmente surgiu a oportunidade de trabalhar pro mercado internacional, porque os americanos estavam quebrados, de empréstimo pra nada, os brasileiros com mais visão, tinham dinheiro pra pagar a vista e começou a surgir e foi aquela loucura, foi quando a gente acabou se conhecendo mais e trabalhando junto e até um pouco antes, eu ia pro Brasil, vi essa possibilidade pro Brasil assim, com condomínios inteiros a venda dos apartamentos. O Brasil, é. E aí a gente vendia um monte e foi assim que... Tinha muito investidor, né? Que naquela época que vinha dois, três, quatro apartamentinhos, né? Exatamente. 50, 30 mil dólares. Nossa, era muito barato. E valorizou muito, eu achei que valorizou muito rápido, né? 2012, 13, o preço já começou a pegar. É verdade, é verdade. Aí o pessoal desfocou desses apartamentos mais pra parte de férias, né? Sentei investimento, né? Então, mas é aquele período que a gente conta em minutos, né? Mas você vê, de repente, a sua renda do business que eu tinha parou. Aí você vai pro real estate e o real estate quebrou. Meio que aconteceu tudo junto. Ah, tudo junto, né? Aí era assim, de contar mesmo, né? E você ficou focada no real estate durante essa época? Fiquei. Aí eu falei, mas também quando eu meia com um troço na cabeça, falei, bom, então vou fazer o real estate e vou fazer e fui. E aí realmente me meti, assim, 24 horas por dia pra aprender, né? E quando surgiu a oportunidade de você abrir a Flora da Comércia, o que que foi? Foi que você entrou trabalhando pra um outro broker, né? Como todos nós. Trabalhei pra mais de um broker. E daí, o que foi o instalo do tipo? Sem empresas pequenas, olha, você sabe que eu fui muito envolvida com a comunidade, Câmara do Comércio, aquela coisa toda. Você já foi presidente da Câmara do Comércio, não foi? Foi. Fiquei oito anos no board. Eu lembro. Eu tinha você nas reuniões. Tinha bastante contatos com pessoas interessantes que estavam numa força, tal. O que aconteceu é que o volume de trabalho cresceu de um jeito. Foi quando eu contratei o Marcelo. Eu me lembro que... Naquela época? É mesmo, ele tava falando do Marcelo agora. Um investidor local, inclusive, ele comprou vários apartamentinhos e aí me ligava, tal. Eu não conseguia dar conta, não atendia, tal. Uma hora ele deu uma bronquinha e falou, a gente não consegue falar com você, tal. Eu falei, eu não consigo, eu preciso de uma pessoa pra me ajudar aqui. Perceba, né? Que eu só vou poder pagar um pouquinho, pode crescer comigo, tal. Ganhar um bônus quando tiver fechamento. Aí ele falou assim, eu tenho pessoa certa pra você. Indico o Marcelo. Indico o Marcelo. A minha vida tava tão louca aquela época que eu marquei com ele num evento de 7 de setembro da Câmara do Comércio. Chamei ele, ele veio com a Juliane. Eu mal li, currículo, nada conheci. Tá contratada, tá tão desesperada. Aí ia ser comércio. Aí eu consegui que a Câmara contratasse ele meio período pra trabalhar pra Câmara do Comércio e meio período ele ficou comigo. Eu trabalhava dentro da minha sala, ali na salinha. Ele vinha, todo dia a gente ficava lá e realmente foi assim, fundamental pra... Na hora que já, mesmo com ele, tava uma sobrecarregada, eu falei assim, agora... Eu quero ficar mais sobrecarregada. Ou vai abrir. Assim, ou eu ia falar não. Era uma opção de ficar solo ou de crescer. Aí eu falei, ah, vamos que vamos. Vamos abrir. E começou o sonho. Começou o sonho. Começou o sonho, abri a Florida Connection. Esse período era tão louco ainda que eu me lembro que eu tinha uma parceria com um broker local. Eu lembro. Você lembra? E ele arrumou um espaço aqui na International Drive pra gente ter um escritório. Organizamos o escritório, fazíamos reuniões lá. Era super legal. Super legal. De repente, do nada, ele tinha vendido o prédio. Não avisou. Não avisou e eu tinha que... Eu lembro que a gente chegou e você falou assim, não, não tá mais. A gente foi na cumprima de turismo. Não, a gente foi no escritório da Erika. Ela emprestou. Eu lembro. E aí a gente ficou usando o escritório da Erika, que é amigona também, temporário lá. Enquanto este lugar aqui, que estava em reforma. E quem disse que queriam me aceitar aqui também? Não sei se você lembra disso, mas fiz entrevista com o landlord e tal. E ele falava assim, ah, mas você é escritório, aqui a gente só tem lojas e tal. Eu lembro, eu sabia que... Você vai abrir sábado, domingo? Eu falei, não, só se o corretor quiser vir, pode vir. Ah, não, não sei. Tive que batalhar por esse espaço. Eu lembro que você fazia um mistério, você não falava, porque estava, não, a gente vai mudar. É, porque não tinha o que fazer, né? Era muito, muito, assim, as opções, eu não queria sair dessa região, né? Você já pegou, né? Uma vez que você já sentia na área comercial, tinha uma situação de turista, a gente trabalhava, a gente dizia, ah, na International Drive, eu já sabia, então... É, mas eu lembro muito bem dessa época que a gente estava naquele escritório. O que que virou aquela área lá? Acho que em restaurante. Em restaurante mesmo. Fizeram outras coisas lá, meio que demoliram, mas era um escritório já pronto e tive que sair de um dia pro outro, que é uma loucura. E Rô, me conta, você é uma super empreendedora, você veio pra cá, você não conseguiu ficar parada, né? Você não consegue ficar parada. Ainda não. Você pode já se aposentar, mas pelo que eu te conheço, você sempre vai estar se movimentando, arrumando alguma coisa pra fazer. O que que foi sua maior dificuldade quando você abriu seus negócios? Sendo que foi uma outra época, mas o que que você sentiu, assim, de cultura, de profissional? Qual foi? Eu acho que uma coisa que hoje as pessoas que estão chegando têm, que é, eu não tinha informação. Quem pra dizer como fazer nada, né? Como que abrir uma empresa, que tipo de empresa, se é corporation, se é LLC, como é que faz a sociedade, quais são os seguros, aqui é super importante você ter seguro de responsabilidade civil, de erros de profissão, coisas que a gente não sabia, né? Eu tinha, quando eu tinha empresa de limpeza, works compensation, que se a pessoa se machucasse durante o trabalho e a gente trabalhava com limpeza, então eu lembro que uma moça um dia limpando o espelho, quebrou o espelho, se cortou, aí corre pro hospital. Se eu não tivesse seguro, eu tinha, não tinha nada. Então, tem, assim, são muitos detalhes e ter que aprender na marra, literalmente na marra. Naquela época, né? Naquela época. Eu lembro que eu tive auditoria de trabalhista num hotel, porque a gente não tava fazendo hora extra. Mas, assim, coisa legal pra contar aí pro pessoal que tá no Brasil, é que aqui, eu tive empresa no Brasil também, assim, as auditorias, elas não vêm pra te ferrar. Vêm pra entender, pra entender e te corrigir, eles me deram a oportunidade de procurar todas as pessoas que tinham trabalhado a mais, até porque o próprio hotel que me pagava pra pagar os funcionários, né, eu que forneci a mão de obra, eles não queriam me pagar a hora extra. Então, também, os funcionários queriam aquelas horas de trabalho, pra eles era dinheiro, era importante. Então, ele veio, me explicou que não podia, que só podia trabalhar tantas horas, blá blá por semana, a gente foi atrás de todo mundo, mandou carta, blá blá blá. Dança na entrada, por causa da entrada pra pessoas com deficiência, tinha que fazer, tipo, um... Uma rampinha. Uma rampinha. Então, são coisas assim que vai na massa, ela vai bater na cabeça, vai e corrige. Mas eu acho que isso tudo, assim, se eu tivesse tido alguém que falasse, olha, faz assim, faz assim, né? Então, essa foi um grande desafio, né? Eu acho que a gente, hoje, na nossa profissão, nós entramos nesse papel de orientação, né? Nossa, e como? A gente mudou muito o mercado de explicar, orientar, indicar profissional, ajudar, né? Deixar, claro, nas mãos do cliente, mas a gente, né, mostrar muito... E a gente faz com o maior carinho, com o maior prazer e, às vezes, as pessoas não acreditam, né? Tentam fazer do seu jeito, acabam quebrando a cabeça. Exato, tem razia. Eu vejo tanta gente quebrar a cabeça e... O barato sai cara, né? Às vezes, quer... É, não quer escutar e a gente faz, assim, com ação. Grátis, né? Grátis. Na nossa profissão, a gente orienta os bons profissionais e fala tudo que a gente sabe pra vocês. Então, acho que esse foi um desafio, fazer sozinha o que poderia ter sido feito, né, com alguma... E o vício de achar que é assim, porque no Brasil é assim. E não é assim. Não é assim. Se você fosse dar uma dica pras famílias, pras pessoas vindo, né, que pensam em emigrar, qual que seria da sua... Eu acho que assim, em primeiro lugar, sonha grande. Sonha grande, né? Porque... Sonha pequena da mãe, você tem... O primeiro problema, você desiste. Não é? A coragem é muito importante e ter unidade para aprender tudo de novo, sabe? Porque mesmo os maiores empresários, as maiores fortunas, se eles não tomarem o cuidado que tem que tomar... Porque hoje, depois de tantos anos observando várias ondas migratórias do Brasil e de outros lugares também pra cá, você vê, né, gente com excelentes resultados no Brasil que chega aqui e em pouco tempo consegue ou quebrar, ou perder muito dinheiro, ou ficar frustrado, ou desistir do sonho, e ir embora, e, sabe, se você não tiver essa vontade realmente de realizar... Essa clareza do sonho, ó. E grande, sonha grande, né? Não pode sonhar porque titico. Essa clareza do sonho daí faz qualquer coisa as pessoas desistirem, né? Porque não sabem qual é o problema, longe da família, enfim, isso é verdade, é verdade. Quantas pessoas a gente não vê, né? Quantas pessoas. Esse ano voltando, enfim... Eu falo que o primeiro ano nos Estados Unidos é um ano de provações. É verdade. Porque tudo acontece no primeiro ano. Com certeza. E eu quero entrar um pouco na parte de liderança, porque eu me inspiro em você, porque você é líder. Você tem isso no seu sangue. E pra mim, você já conheceu meu temperamento quando eu comecei com você, tudo, sabe? Quanto, né? Nova no mercado, inexperiente. Eu já sofri muito, né? Com essa questão de eu ser muito estourada. Lembra que você sempre, né? E me inspira muito porque eu tô constantemente atrás e tentando melhorar. E pra mim, você é uma super líder, né? Você inspira, você motiva, você sabe o que falar na hora certa, né? Você sabe colocar na balança, né? Ser justa. Como que você... Se bem que às vezes você achava que eu não era muito justa. Não, mas olha só. Eu tava falando com uma corretora essa semana e eu falei de você. E eu falei exatamente isso. Eu falei assim, olha, hoje eu batia muito de frente com a Rosana, de opinião e tal. Mas hoje eu vejo o lado dela. Eu falei assim, sabe mãe? Quando mãe fica falando essas coisas pra você, não sei o que. Porque elas estavam, né? Discutindo em questão de split, não sei o que. Várias coisinhas assim. E eu falei assim, hoje eu entendo a Rosana. Eu já escutei isso de outras pessoas. Que bom! É, mas é verdade. Porque quando a gente se coloca no outro papel, a gente vê por outras visões. Né? Visão de empresa, visão de empresária. Não é só o seu, né? Então assim, foi exatamente isso. De liderança e isso você tem isso nato mesmo. Tá no sangue, é você saber julgar da forma certa, justa, entendeu? Você não pende pra nenhum lado. É, embora muitas vezes as pessoas acham que você tá puxando mais pra um lado. Mas no fundo, realmente, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que uma das coisas principais de ser líder, né? E eu agradeço tudo que você falou. É você aprender a lidar com pessoas. E isso é um estudo mesmo. Eu estudei com muito respeito. Eu tô repetindo de fase. Todo ano a repita, Gal. Eu também. Não, mas é porque realmente eu estudei muito sobre isso. Li muito. Lidei com muitas pessoas no meu trabalho com a Égua e do Brasil. As pessoas são diferentes. A leitura das pessoas. Desde aquele cliente que você precisa explicar todos os detalhes. E aquele outro que, pelo amor de Deus, você não falar de papel, não quer nem estar bom. Confira em você. Então, se você entender essa leitura dos livros, tem uma resiliência muito grande, né? Você pega esse ano que a gente passou de uma pandemia e todos os desafios que a gente teve no ano passado. Você tem que realmente se adaptar, né? Ter essa visão antes dos outros pra que eles possam ter a sua força. Confiança de que vai dar certo, entendeu? De você... E tratar as pessoas individualmente, né? Por mais que você tenha um grupo, eu conheço as histórias de cada um. O que um precisa de mais e de menos. Então, acho que é isso. É inspiração mesmo. Você não é chefe, né? E aí, nessa profissão, é muito interessante porque cada um é um micro empresário, né? Eles acordam a hora que querem, vem do escritório, se quiserem ou não. O trabalho é muito independente. É muito independente. Então, é um trabalho realmente de inspiração, de educação, de persistência e de realmente motivação. E como que você faz pra mantê-los constantemente motivados? Primeiro, eu tenho que estar motivada. Senão, você não consegue motivar ninguém. Então, realmente, eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com a minha criação, com o meu pai, com a minha mãe, com o jeito que eles me criaram. Eu sempre, realmente, queria ser uma pessoa melhor. Estudar alguma coisa nova. Então, o fato de você estar assim, você acaba, né? Passando. Passando isso pras pessoas. Eu acho que o coletivo é muito importante, né? Assim, mastermind aí que a gente pode criar num grupo, né? De aproveitar o que cada um tem de bom. Então, isso é uma coisa legal do time. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Eu faço muito isso pras pessoas também. Não queira, assim, querer agradar todo mundo. Porque tem pessoas que não vão. Não vão ficar numa boa com você. Por isso que é legal você ter um time. Porque alguém vai se identificar com alguém daquele seu time, né? E eu fico feliz de saber que pessoas se inspiraram e viraram grandes empresários também. Grandes líderes como vocês. E agora a gente vai pra última parte. Que a gente vai pras rapidinhas. Oh, my gosh. Eu falo alguma coisa. Não pode pensar muito. Eu nem tenho ideia das perguntas que você vai fazer, viu? Espero que... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E não tem cortes. Não, tá falando pra cortar? Vai. Que isso. Não, ele tá falando que não. Eu sonho com... Oh, my God. Com muitos netos. Com muitos netos. Uma vovozinha mais moderninha. Beleza. Se eu pudesse viajar hoje, eu iria para... Japão. Japão. Você já foi pro Japão? Não fui pro Japão. Era a minha meta esse ano. Eu só não fui porque tá fechada. Estava fechada. Senão eu ia. Você ia nas Olimpíadas? Tava querendo ir pras Olimpíadas, mas não importa. Eu queria ir pro Japão. Eu perco minha paciência quando... As pessoas são injustas. Um esporte... Nossa, eu não falei do esporte. Essa daqui, ela é faixa preta de Taekwondo. Não é, Ro? Sou. Ela, ó... Seis horas da manhã... Eu vou te contar uma coisa. Pode falar? Essa menina aqui me levou pra uma aula de Muay Thai. Você lembra? Lembro! Então eu tô treinando agora. Muay Thai com o Rafael. É mesmo? Que foi naquele dia que você foi. Há anos atrás. Há anos atrás. Mas agora eu voltei. Ai, que tudo. Não, maravilhoso. Porque é uma coisa diferente. É. Tá muito legal. É. E a faixa preta, assim, arrebenta. Um esporte. O quique de esquerda. É. Depois tem que mandar foto, tá? Vou mandar. Vou mandar, vou deixar. Um esporte, então. A de Marcial serve? A de Marcial. A de Marcial. Uma saudade. Das filhas pequenininhas, eu acho. Das filhas pequenininhas? Hoje elas tão muito cada uma só vida? É. Até que a gente é grudada. Mas eu acho que naquela época eu fui mãe nova. Eu não ficava tanto quanto posso ficar com o Lucas, né? Eu me divirto com? Tudo. Dançar. O tempo inteiro. Adoro. O Roberto fala assim pra mim. Você tá vendo alguém dançar? Porque eu tô dançando. Você tá tocando música, eu tô dançando. E imaginar que eu gosto de... Arrumar a casa. Você gosta de arrumar a casa? Eu gosto. De manhã você acorda e fala assim, eu vou arrumar a casa. Não, eu não consigo ficar na casa bagunçada. Mas se der um tiro, o que você gosta? Não, mas eu gosto mesmo. É uma coisa que eu faço bem. Bem. Agora eu acabei de mudar meus pais, arrumei a casa inteira e ninguém acredita. Meu Deus, você consegue botar tudo em ordem, blá blá blá. É uma habilidade que eu tenho. Mas não é assim, cozinhar, não, essa parte não. Não, não, não. Não é limpar a banheira. Talvez aí seja organizar. Aham, entendi. Amigos. Muitos. Tem gente que fala que você só pode ter dez, né? Uma mão. Duas mãos ou uma mão. Agradeço que eu tenho mais. É isso mesmo. Difícil dizer, às vezes sim, às vezes não. Difícil dizer, às vezes sim, às vezes não. Porque a pessoa fala assim, ahn? Última coisa que você pesquisou no Google. Uau. Foi hoje, com certeza. Acho que é um problema de memória. Não, a roupa que você... Vou procurar a roupa que eu... Se a vida é moda, moda. Moda, moda, moda. Se sua vida fosse um filme, qual seria? Dirty Dancing. Dirty Dancing? Adorei. O que eu não vivo sem é? Amor. Amor. Eu amo comer... Quindim. Quindim? Quindim bem feito. Com muito coco. Com muito coco. Eu amo também. Eu nunca fiz, mas tenho vontade de... Pular de paraquedas. Pular de paraquedas? Mas isso eu tenho coragem, tenho vontade. Tenho vontade. Pra mim, a quarentena foi... Família. Família. Nunca curti minhas filhas tanto e meus pais quanto a quarentena. Sempre tem um lado bom, né? Tem. Sempre tem um lado bom. Espiritualidade. Minha conexão maior com Deus. Ou um ponto forte. Meu sonho é grande. Meu sonho é grande. Se eu tivesse superpoderes. Mas eu consertava tudo. Consertava tudo de problema... Problemas do mundo, das pessoas e a... Mas às vezes quando a gente acha que conserta um, atrapalha a outra. Muitos! Por isso que tinha superpoderes, né? Superpoderes. Consertar tudo. Vem. Essa daqui eu quero saber. Cerveja vinho ou caipirinha? Vinho. Vinho branco, vinho antigo. Vinho branco. Branco. Sauvignon blanc. É mesmo. E... Futuro. Olha... É deixar um legado legal. É... Curtir mais outras áreas da minha vida. Ter um time assim que possa tocar esse negócio e eu poder curtir mais assim... Filhas... Netos... E... Amigos... E ajudar mais pessoas... Sem tanto... Né? O dia a dia é operacional. E pra mim o sucesso é? Felicidade. Você é feliz? Muito. Eu sou mais feliz ainda de estar aqui com você. Que legal, né? Ó, tô muito feliz de estar com a Rô. É... Já falei muita coisa dela no começo, no meio, que ela é minha inspiração. Eu tenho super carinho. Aqui a gente... Eu saí da Florida Connection, mas a gente tem um super bom relacionamento. A gente troca ideia, né? Tira minhas dúvidas com a Rô. O que ela acha? Porque realmente a gente criou esse lado de amizade e também de respeito, respeito profissional, né? Coleguismo, né? Coleguismo, tudo. E eu acho que isso é muito importante, né? Na onde que... Muito. Que muitas vezes as pessoas, né? Saem de uma forma que fecham as portas e acabam refletindo isso pra... Né? Pro meio, pra profissão, enfim. Então, Rô, onde que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais, por e-mail, Instagram? É, tudo. Tudo. Rosana Rotondo e Rosana Almeida, eu tô aí. Tá aí. Vocês podem assistir o podcast no Apple Podcast, no Spotify, no YouTube como Selecta Talks e o bruna.serena no Instagram. Obrigada. Esse foi o nosso primeiro Selecta Talks do ano de 2021. Eu estou muito feliz aqui de estar com a Rosana Rotondo Almeida. Obrigada, viu? Tchau, Val. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.